Uma inspiração para o OM, inspira. Tome consciência do fluxo do prana em um instante. Consciência do ar entrando pelas suas narinas. Observe o ar entrando, batendo na sua narina ao entrar. Puxa o ar um pouquinho mais com pressão e sinta esse barque do ar batendo nas narinas. Consciência do ambiente ao redor. Veja sua mente se descolar um pouco do corpo físico. Entra em um estado mais de projeção. Vamos passear pela laguna Catrina. Observe o vento batendo na janela. Observe essa pressão empurrando a janela fazendo com que ela faça algum tipo de barulho. Qualquer barulho de uma rajada de vento. Coloque você para andar em uma lancha ou algo do gênero. E conforme o barco vai acelerando, ele começa a bater nas ondas. Pavit. 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 Sinta essa pressão na sua coluna. Observe as suas articulações reagindo ao choque. Sol. 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 Deixe essa lancha acelerar mais um pouco, se possível. e sinta como agora você tem que fazer força com as suas mãos, com seus punhos, para segurar o seu corpo diante dos choques. Pô. 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 Fica um pouco mais fácil de perceber agora o choque se transmitindo até a bacia. Observe a bacia sofrendo com o atributo de Catina. Pô. 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 Pode ser de bicicleta, se você quiser, em vez de uma lancha. Pô. 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 de asfalto e observe o impacto no calcanhar. Comece a caminhar um pouco mais apressado e observe a relação dessa velocidade com o índice de impacto no seu calcanhar, bem ali na raiz do calcanhar, de preferência, bem no finalzinho do pé, perto do tendão. Observe esse impacto se transmitindo pela sua canela, joelho, fêmur, até o fêmur encostar, assim ficar próximo da bacia, naquela região de encaixe. Tome consciência do impacto do calcanhar na bacia, da bacia para a coluna, da coluna para o cérebro, para o crânio. Tome consciência nessa área final do calcanhar, extremidade perto do tendão de aquiles. Sente agora num banco de ônibus, aqueles bem antigos sem acolchoar, passando por uma zona agrícola, com um canavial, com ele trepidando. Observe o estresse do Vata. Observe como tudo dói, como tudo fica difícil, como tudo fica puído, cansado, da mesma forma, observe uma cama dura, uma madeira, uma pessoa mais adiposa ali nessa cama, como é difícil relaxar num colchão duro, ou na falta de um colchão, uma mesa de massagem indiana, de madeira, observe principalmente o contato do duro com as articulações, frente de barriga para baixo, nessa mesa de massagem indiana, esse drone, observe o contato da patela do seu joelho, do seu cotovelo, da sua bacia, da sua cristelíaca, observe a relação do osso, do contato direto com o osso, com o duro, observe o contato do tecido adiposo com o duro, veja como o duro quebra o tecido adiposo, veja como o duro machuca o tecido ósseo, consciência sobre o fluxo do prano, sooo, hum, sooo, hum, desde que sua mente entre num lugar, de fila do maracanã, alguma estação de trem indiana, onde as pessoas, elas vão na base da cotovelada, buscando um espaço, na base do empurrão, sempre com essa sensação de tranco acontecendo, que você tem que travar o trato musculatório para não cair, sooo, hum, hum, observe o golpe do caprina, convindo com, causando impacto, esse impacto, quebrando o tecido muscular, quebrando o tecido adiposo, chegando até o tecido ósseo, nessa mesma mesa de massagem, com o cafinho deitado, com bastante tecido de pouso, pega umas dobrinhas de gordura assim, pega uma mão, vai para cima, outra vai para baixo, como se você desse um beliscão e um taque, uma arrebentada, taque, como se você estivesse quebrando o tecido adiposo, se não estivesse trebuchando no drone, na mesa, está tudo certo, está funcionando. Observe esse aspecto de caprina, focado muito na capacidade de quebrar as coisas, arrebentar as conexões, dar uma porretada, uma machadada, estourar, arrebentar, palavras desse tipo. Sol, hum. Observe essa potência, essa capacidade, que pode ser tanto benéfica quanto dedete. Toma a consciência, mais uma vez, o fluxo do trauma. Sol, hum. Sol, hum. Deixa agora sua mente entrar num ambiente onde várias pessoas estão, de alguma forma, discutindo de uma forma bastante incisiva, bastante provocativa, com dois galos pavoneando, prestes a se bicar. A rinha de galinheiro, né? De rinha de galo. As pessoas ali, os galos se bicando, furando o corpo um do outro. Observe o estado das pessoas naquela situação. Com esse confronto onde tem cotovelada, bicada, mordida. Canelada. Lembre sempre dessa potência de arrebentar, berdanão. Quebrar em dois pedaços. Separar, partir. Sol, hum. Sol, hum. Observe o seu queixo nesse instante. Observe o seu maxilar. Veja se existe alguma tensão e enrijecimento diante desses eventos. Aproveite essa consciência. Veja uma situação onde você estava, de alguma forma, xingando a pessoa, a mãe dela, no meio da rua, no trânsito. Mandando ela para aquele lugar. Observe a sensação na sua musculatura de enrijecimento, pronta para um combate. Deixando os músculos duros, pronto para proteger os ossos do impacto. Sol. Sol. E relaxe. Deixe a sua mente voltar para uma grande banheira de óleo, se for necessário. Sol. Amarecendo, o marcelar, o queixo. Toda a musculatura. Relaxe todos os seus esforços. Nesse momento apenas. Descanse. Braços relaxados. Punhos sobre os joelhos. Palmas voltadas para cima. Sol. Sol. Ainda mantendo consciência sobre o fluxo do trânsito. Sol. 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 conhecer esse tema aprofundadamente, venha fazer parte da nossa egrégora do Ashwini Ayurveda. Nossa sangra está de braços abertos para te receber e fazer com que nós possamos estudar cada vez mais profundamente o Ayurveda. Namastê!